Uma batata a estalar e um gão a cantar e o semáforo sempre a riscar Mas eu creio que tudo te diz Se vir o elefante a voar Oh sim, se vir o fim Se vir o fim Se vir o elefante a voar Oh sim, se vir o elefante a voar Se vir o elefante a voar O que é isso? O grande wrap-up, o feliz fim, o grande finale. É já terminado? Bom, Pumba, isso é a coisa sobre o fim, eles vêm no final. Oh, podemos ver isso novamente? Pumba, nós só fizemos. Talvez amanhã. O que vocês estão fazendo? Você não disse que vocês estão assistindo o filme. Eu quero assistir, também. Má, nós já fizemos. O show é over. Você vai ter que ver. Má! Má, vamos assistir o filme. Oh, não. Ei, eu trouxe o futebol. Ei, vocês estão assistindo o filme? O que é isso? 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 Oh, excuse-me. 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 Get out of the way. O que é isso? O que é isso? Ei, estão em frente. Oh, oh. 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 OK, buddy. You win. Sure you don't mind. Hakuna Matata. Shh. Sorry. Timon. I still don't do so well in crowds. Oh. I still don't do so well in crowds. 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 Obrigado.